Olá minha gente que tem carnaval de rua nesse sábado e a Banda da Bica vai ferver e sabe quem vai estar lá junto? A gente, a TV em Tempo, dá uma olhada aí. Entre no ritmo da machinha, do frevo, do samba. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Dia 15 de fevereiro a partir das 19 horas você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera direto da Banda da Bica. Caia na folia com a gente. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. E por falar em carnaval, o pessoal que vai pular aí os foliões precisam tomar cuidado com várias coisas. Uma delas é com a visão. Nessa época os especialistas alertam que aumentam as chances de inflamação nos olhos. Quem conta essa história direto pra gente é a Débora Martins. Vai que é contigo, Débora. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. O carnaval é a época de caprichar na maquiagem e na fantasia. Mas para não encerrar a festa antes da hora, é preciso tomar alguns cuidados com a saúde. Neste período do ano aumentam os casos de inflamação na visão. E a mais comum é a conjuntivite, devido ao aglomerado de pessoas em um único ambiente. A melhor forma de evitar é manter as mãos sempre limpas, não coçar os olhos e não compartilhar objetos pessoais, como maquiagem e óculos de sol. O carnaval hoje em dia é muito feito em rua e durante o dia. Então você tem a exposição solar. Isso você tem que tomar cuidado com isso também, para não levar a infecções e inflamações nos olhos. Os sintomas de conjuntivite viral ou bacteriana são as pálpebras inchadas, vermelhidão, sensação de areia nos olhos e secreção. Então caso aconteça qualquer tipo de coisa assim, de irritação, de ardor, de coceira, de vermelhidão nos olhos, você tem que procurar o seu oftalmologista urgente. Então já sabe, se for usar maquiagem, certifique-se da validade do produto. Remova tudo antes de dormir e se for curtir o carnaval durante o dia, não esqueça do protetor solar e óculos de sol. O folião consciente faz toda a diferença na hora da diversão. Tem que tomar cuidado com divisão de maquiagem, para não ficar botando o rímel do olho do outro no teu, o batom da boca da outra na tua. Tem que tomar todo cuidado com isso, para evitar contaminação e proliferação de mais doenças ainda. Não se esqueçam, o carnaval vem e ele passa e a vida continua. Tem muita cor, muito glitter, tem muito corante. Essas tintas todas têm corante, obviamente. Todas as maquiagens têm corante. Então tem que tomar cuidado e principalmente limpar bem, fazer a limpeza da maquiagem com demaquilante, lavar bem com sabão, nada de dormir maquiado. E principalmente tomar cuidado com as crianças que ficam o tempo todo esfregando os olhos, às vezes não estão com as mãos limpas. Então manter a higienização das crianças e principalmente se preocupar em usar maquiagem antialérgica, hipoalergênica, para evitar que as crianças desencadeiem algum tipo de alergia por causa dessa maquiagem. Tomar cuidado com as crianças, né? As crianças que são mais sensíveis e têm mais risco ali de contaminação, porque brincam muito, pegam na areia e às vezes não tem o cuidado de lavar a mão. Os adultos é que precisam tomar conta de tudo isso, tá bom? Olha só, vamos lá. Hoje é quinto, hoje é dia de Agora Consumidor. E no Agora Consumidor de hoje a gente alerta para os casos de leilões e pessoas que se passam por funcionários, principalmente do Detran, que faz leilões dos carros que estão no parqueamento sempre, periodicamente. O que aconteceu nesse caso aqui? Uma das vítimas depositou mil reais na conta de um indivíduo que se passava por funcionário do Detran. Resultado? Ele esperava adquirir uma moto no leilão do Detran e não adquiriu foi nada. Ficou a ver navios. Quem conta essa história é o Tarcísio Laime. Olá, Márcia. Mais um Agora Consumidor, desta vez aqui no bairro do Jorge Teixeira, zona leste da capital, para falarmos de um crime que foi registrado aqui no trigésimo distrito integrado de polícia. Um cidadão pensou que ia comprar uma moto em um leilão do Detran, mas acabou se dando mal. A gente vai já contar essa história. Primeiro, eu quero agradecer a presença do nosso especialista em Direito do Consumidor, Dr. Jaime Benchaia. Dr. Jaime, muito obrigado por participar mais uma vez. Olá, Tarcísio. Eu que agradeço a participação. Olá, Márcia. Olá, telespectadores. Vamos lá resolver essa questão aí. Agora, Luiz, vem com a gente, que a gente vai conversar com essa vítima e contar a história para o pessoal de casa. Estamos aqui agora no trigésimo DIP para contar a história dessa vítima que não quer se identificar temendo represálias. A gente conversa com ele agora. Me diz essa história. O homem entrou em contato com você oferecendo uma moto de leilão do Detran. Foi isso mesmo? O que ele prometeu? Ele se passava por servidor? Positivo. Foi isso mesmo que aconteceu. Ele se passou por servidor público, que ele pediu primeiramente que eu ficasse em sigilo, que outras oportunidades, que se ele pudesse fazer, ele ajudar, não sei o quê. Mas eu disse assim, não, meu senhor, eu só queria saber do senhor o seguinte, que eu preciso de uma moto, mas eu queria saber do senhor como é que seria a procedência ele falou para mim, você fazeria o seguinte, depositaria uma conta, qual o valor que o senhor tem no momento? Eu disse, rapaz, é o preço X. Aí ele ficou no caso lá, né, pensando, eu falei, eu falo o seguinte, quanto é que tu tem mesmo? Eu disse para ele o valor. Qual foi esse valor que você depositou para ele? Mil reais na conta, isso foi ontem à tarde. Então, assim, era o dinheiro que meu pai tinha emprestado para me comprar uma moto, que eu pudesse me transformar, levar meus filhos para o colégio, voltar, até para o meu trabalho mesmo, entendeu? O que eu tinha no momento. Então, assim, senhor, ele tirou um pão de cada dia dos meus filhos, né? E eu fiquei muito triste de saber que eu fui no Detran, ele pediu para mim estar antes das 18 horas lá, eu fui, e chegando lá ninguém conhecia ele, então eu fiquei, automaticamente liguei para os meus pais, falei a situação para ele, expliquei, ele achou que eu poderia ter caído em um golpe, eu digo, eu não sabia, mas aí ele pegou, falou, vai para uma delegacia e vai lá fazer o boletim de ocorrência, inclusive eu estou aqui agora. Diz uma coisa, qual foi o nome que esse homem te deu dizendo que ele era servidor do Detran? Bom, o nome dele mesmo, ele confirmou, como ele me deu, passou mensagem no cartão, né? Mandou um WhatsApp para mim e tudo, se identificando como esse nome mesmo aqui. Eu estava até procurando agora aqui. É o Arielson de Freitas, né? Arielson de Freitas, pois é, se passando por servidor público. Então, irmão, e até outra coisa, ele falou que ele poderia tirar habilitação, categoria A e B, e outras, até mais coisas, se ele pudesse ajudar. O dinheiro agora, você não viu mais, tenta entrar em contato com ele e nada? Vou andar fora de área direto, ligação direta, não, tentei ligar duas, três vezes para ir chamada de vídeo, ele não desligava o celular e não atendia. Você chegou, inclusive, aí ao Detran e nada, ninguém conhece esse Arielson Freitas. Positivo. Cheguei no Detran ontem à tarde, eu, minha esposa e meu filho, e chegando lá, ninguém conhecia ele, não. Doutor, o senhor pode me acompanhar aqui à frente, por favor? Márcio, olha aí, essa é a situação de um trabalhador que pensou que ia comprar uma moto em um leilão do Detran e acabou sendo enganado. Depositou mil reais e agora o cara sumiu. Doutor, esse crime, ele já passa a ser da esfera criminal. É estelionato isso? Sim, o nosso amigo é mais uma vítima, foi mais uma vítima de um golpe. Ele já fez o certo, procurou a polícia, já fez o boletim de ocorrência e agora vai ficar a cargo da polícia fazer toda a investigação para descobrir quem é esse fraudador, esse estelionatário. O que o pessoal que está assistindo em casa pode fazer para tentar evitar esses golpes? Tem esses golpes parecidos mesmo de alguém tentando entrar, dizendo que é um servidor público, oferecendo um veículo, um apartamento ou qualquer coisa em leilão? Primeiramente, tem que desconfiar das facilidades. Qualquer facilidade que a pessoa jogue, oferte, faça algum tipo de oferta mesmo, uma moto por mil reais? Onde já se viu? No caso dele, do leilão, tem toda uma série de peculiaridades para poder fazer parte do leilão. Primeiramente, tem que ver o edital. O edital é que vai estar lá as regras, as características de como participar do leilão. Tem que se cadastrar, tem que ver, fazer a vistoria do veículo antes, tem que ver qual o valor do lance mínimo, como é que faz para arrematar. Geralmente, tem que dar um cheque para garantir o lance e depois, no dia seguinte, efetuar o depósito e comprovar para depois retirar o bem. Então, não é tão fácil assim. Infelizmente, o nosso amigo aqui caiu no golpe. Muito obrigado, doutor Jaime Benchaia. Olha aí, Márcia, e para você que está em casa, esse mais um caso de uma pessoa que foi enganada, dessa vez aqui na zona leste da cidade, nesse período de facilidade com internet, telefone, esse cidadão, ele recebeu essa mensagem, essa ligação, oferecendo essa moto por leilão. Então, você tem que ficar esperto, tem que ficar ligado e não pode vacilar. Márcia Lasmar. Obrigada, obrigada, Darcísio Lime. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado, gente. Muita facilidade, muita facilidade, tem que se desconfiar. E outra, não entre negócios que você não conhece, está ouvindo, ah, leilão do Detran, não sei o quê, eu vou comprar um carro bem mais barato, que é um carro que foi abandonado lá. Não caia nessa. Se você não sabe como manusear a ferramenta que você está usando para poder fazer sua compra, fazer sua aquisição, não vá lá tentar comprar e não acredite em outras pessoas que estão tentando fazer essa compra para você. Em nota, o Detran informou que a pessoa identificada na solicitação não faz parte do quadro de colaboradores do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Leilão, como o doutor Jaime disse, tem que fazer cadastro, tem que ter o edital, tem que ir lá fazer inspeção no Detran. No dia do leilão, tem que ter todo mundo lá em assembleia, todo mundo presente para poder fazer os arremates que chamam, para poder dar os valores, para poder levar o preço do veículo pelo melhor preço. O maior preço que se dá, como você vê aí nos filmes, é que você vai levar o veículo. Então não acredita nessa história. Essa história que foi contada aqui foi uma história mal contada, mas infelizmente a gente precisa desconfiar das facilidades. Sempre desconfie das facilidades. São 12 horas e 3 minutos, você que está ligado aqui no programa da comunidade. Semana passada começaram os trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado. A gente vai saber como é que estão esses trabalhos com notícias da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Daqui a pouco a gente vai trazer isso. Como a gente disse aqui no início do programa, com as manifestações que estão acontecendo em frente às sedes do governo, que estão acontecendo por toda a cidade por causa do preço do combustível, o início dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado trouxe também manifestações em frente à Assembleia. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes sobre isso. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho